Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Menudo da Moda. E hoje a minha convidada é a Daiane Ferreira, minha amiga e sócia da Agência Bits. Tudo bem? Tudo bem. Então, Daiane, como começou essa vida de eventos? Como é que foi? Então, Elô, eu comecei a trabalhar com eventos aos 19 anos, quando eu trabalhava ali no Botequim São Francisco, que hoje é o Mango. Eu recebi uma oportunidade do André Mantorffel e aí eu comecei a trabalhar ali, assessorando os eventos e que tinham eventos pequenos do Botequim. Nisso, eu passei a trabalhar no Banana Joe, coordenando as ações promocionais. Trabalhei por quatro anos na casa e o André virou, assim, além de meu chefe, virou meu amigo. E a gente resolveu, então, há dois anos e meio atrás, abrir uma agência chamada Bits. A agência, ela foi, ela nasceu da necessidade de mercado, porque, assim, as agências de comunicação, elas planejam a ação, mas elas precisam que alguém execute essa ação. Com certeza. E aí, a necessidade de você, ah, tem um conhecido pra me indicar, conhece um garçom conhecido, ou tem umas, arruma umas menininhas aí pra mim, sempre, acaba, acaba virando assim. Então, a gente abriu a agência Bits da necessidade de mercado, de ter uma agência nesse perfil em Joinville. Joinville é uma agência de promoção e eventos, que trabalha com marketing promocional aqui. Hoje, nós trabalhamos com as maiores agências de publicidade de Joinville e de todo o Brasil. Nossos clientes são de São Paulo, Rio de Janeiro, tem muito cliente de Curitiba, de agências. E a gente trabalha com grandes empresas, ações pequenas até ações grandes. Inaugurações, ações promocionais. Então, assim, hoje a gente tem dias, assim, que a gente tem cinco, seis ações num dia só. E hoje, a agência Bits trabalha com as maiores agências de publicidade de Joinville e do Brasil. A gente tem clientes aqui, agências de comunicação de Joinville, que a gente já recebe o briefing deles e executa. Como agências de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, muito cliente de Curitiba, alguns clientes direto, mas muito cliente de agência. E o bacana de você ter uma agência, onde você vai atrás de uma agência para ter o teu trabalho, é que você tenha a credibilidade, né, de ter uma equipe capacitada para isso, de você ter um bom planejamento, de você ter relatório. Então, tudo isso a gente oferece para o cliente. Pessoal, por incrível que pareça, uma das semelhantes de eu estar trabalhando na vida de evento por muito tempo, foi a Dai, eu comecei no Botequim São Francisco com você, que eu lembro. Fazia de divulgações e acabei indo para o Banana também. Foi uma época super bacana, né? Faz quanto tempo já que está fazendo com você para a nossa área? Olha, eu comecei com 19. Hoje eu tenho 24. Então, faz cinco anos que eu trabalho com isso. Já trabalhei em diversas áreas, né? Com festas e baladas, hoje eu não trabalho mais, né? Porque a gente tem que mudar um pouquinho, um pouquinho, né? Não desmerecendo quem trabalha nessa área, né? Até porque você também trabalha nisso. Mas, assim, hoje a gente tem agência e a gente trabalha mais com eventos corporativos mesmo. Você começou trabalhando comigo, Aline, e ainda continua trabalhando comigo. É muito requisitada. E até é bacana você tocar nesse assunto, porque tem muitas meninas que querem entrar na área de eventos porque é um frila, né? É uma oportunidade para você ter um valor extra. E conhecer pessoas, você acaba viajando, você acaba conhecendo pessoas diferentes. Criando conhecimento. Isso, tem todo tipo de evento. Tem um evento que é cansativo, mas tem um evento que é muito rápido. Então, assim, trabalhar com eventos te proporciona isso, te proporciona conhecer pessoas, te proporciona a buscar o novo, né? Então, assim, também deixando a oportunidade, quem tiver interesse, vocês podem se cadastrar no nosso site. Tem uma parte lá onde você cadastra o teu currículo. Qual que é o site de você? É www.agenciabits.com.br O bacana disso, pessoal, é que, assim, as meninas que querem participar, são comunicativas, gostam de falar com pessoas, porque, assim, não adianta você ser linda e maravilhosa e não gostar de falar com ninguém. O negócio, a parte de eventos, é a comunicação. Além da beleza da mulher, que é muito requisitada, como a gente diz aqui, a gente foca bastante nisso, é a parte de comunicação. E na área de eventos, você não trabalha só com essa questão de meninas. A gente trabalha com a parte de buffet, garçom, assim. Hoje, a gente iniciou a Bits somente com promotores e hoje a gente oferece toda a estrutura, né? A gente monta todo o evento para o cliente, desde o tablado, as cadeiras, quem vai participar na sonorização, quem vai tocar, atração, alimentação, buffet. A gente pode trabalhar com uma inauguração completa. Eu tenho uma loja e preciso fazer uma inauguração da loja. A gente senta com o cliente e faz um planejamento para ele. Tanto as ações de marketing que ele pode trabalhar, até o que será servido durante o coquetel, o desfile. Tudo isso a gente trabalha hoje dentro da agência Bits. E assim, Day, a Joinville cresceu nessa área de eventos, assim, de como era quatro anos atrás e agora. Você vê diferença? Eu vejo muita diferença na parte do marketing. Eu vejo que as pessoas têm investido mais em ações diferenciadas, né? Além dos veículos que a gente já tem, que são os tradicionais, o outdoor, a rádio, a televisão. Eu vejo, assim, muitas ações diferenciadas. Eu vejo lojas colocando orquestra na frente da loja, sabe? Para chamar o teu cliente. Eu vejo, enfim, degustações que tem no mercado. Então, assim, é isso que é o bacana. É por isso que a agência Bits surgiu. Eu preciso, eu tenho a ideia, eu preciso de alguém que execute. É nisso que a gente entra. É isso que a gente trabalha. É para isso que a gente trabalha. E qual que é o nome, assim, que veio à tona por causa do nome Bits? Você já contou um pouquinho para mim. Eu queria que você contasse para o pessoal como foi. A história é um pouco engraçada. Porque, assim, a gente... Quando a gente resolveu mesmo que a gente abria a... Fazer a sociedade da agência, que a gente iria abrir a agência, a gente precisava de um nome, eu e o André. Então, a gente ficou dois meses rabiscando e eu ia dias lá rabiscando que nome a gente ia dar. E a gente queria colocar Blitz, porque é um dos segmentos, né? Blitz, divulgação, feira, Blitz. Blitz, 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 ia ficar Blitz. Aí a gente foi para fazer o registro do nome Blitz e não dava, porque tem aquela banda Blitz daquele cantor famoso lá. Nem vou dar ibope para ele, porque ele tem registro de todas as áreas de Blitz, assim. Agência, eventos, e aí a gente não poderia colocar Blitz. E aí um dia, a esposa do André... Por que vocês não colocam Blitz, então? Tira o L e coloca Blitz. E aí ficou Blitz e hoje, assim, é um nome que... Tá sendo bem gravado, né? Apesar do pouco tempo, a gente tem... A gente tem crescido no mercado e tá bem bacana. E, assim, qual são os próximos eventos da agência, assim, que são mais conhecidos aqui em Joinville? Então, a gente trabalha muito com feiras e inaugurações. Eu não sei se eu posso citar alguns clientes. A gente trabalha com alguns clientes fixos, assim. Por exemplo, tem redes que a gente faz a inauguração da loja no estado todo, ou na região Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Então, assim, o cliente vai inaugurar uma loja aqui e eu faço de todos os pontos deles. No final do ano, eu tenho muita ação fixa, assim, reposição, volta às aulas, que são ações um pouco maiores, porque as feiras, elas... A gente só tem mais uma em novembro, que é a Power Grid. É, que daí finaliza as feiras, hein? Mas daí entra ações de verão. Aí não para, é, não para. Menina da Moda já volta com a nossa entrevistada da Anne Ferreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho